Música A águia não olha pra trás, se Deus é por nós, quem será contra nós, como o Dan sempre Isso aí, preparado, com vocês, e pra vocês, vamos com o enxugamento A águia não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás A águia não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás A águia não olha pra trás, não olha pra trás A águia não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás A águia 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 não olha pra trás Música 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 Música